Música Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do Gore Sejam bem-vindos de volta porque eu sei que vocês estão de retorno depois de ter assistido algum vídeo aqui do canal Muito obrigado, hoje eu vou ali por cima, não vou virar aqui a esquerda não Eu vou ali por cima Eu estou com problema para poder posicionar o celular Mas na verdade, o negócio está coisado Eles fazem umas ruas que obrigam a gente a andar no meio da rua Não dá para entender esses caras Olha a buraqueira Olha a buraqueira Então bom dia, né? Obrigado a você que está aí acompanhando nossos vídeos Já vou pedindo aí para você deixar o seu like Deixe também o seu comentário Gente, vou falar para vocês Eu estou fazendo vídeo e colocando no meu notebook Eu vou ter que pegar os vídeos Copiar tudo no HD E depois eu vou ter que, vou virar aqui Dá certo agora, querido Olha, carcando Olha o outro Gente, a pior hora de andar Em Bauru aqui é de manhã De manhã é todo mundo carcar Olha, aqui é a Getúlio Vargas Só que hoje é Que dia é hoje? Hoje é quinta de manhã Está tudo Bora que esses bairros aí está tudo fechados Viu gente Teve um amigo aí que pediu para filmar os bairros aqui da Getúlio Mas está tudo fechado Essas carniças aí Um ou outro que está Um açaí, um sorvete, um negócio Mas os botecos mesmo Onde o nego faz o O vucu-vucu de noite Tudo azedo Tudo complicado Então como eu ia falar para vocês Eu vou organizar os vídeos no HD Para até liberar espaço no meu notebook Que está com problemas A hora que eu ligo o meu notebook Ele Quase metade da tela Ela fica com os riscos E aí você tem que ficar mexendo na tela Posicionando ela para parar isso daí Aí depois não volta mais Mas na hora que liga Ele vem com essa frescura aí Está certo? Mas eu acredito que deve ser coisa simples Tem um cara que arruma Eu vou ver com ele Olha o caminhão querendo atrapalhar o vídeo Eu não sei Que jeito que está filmando aqui Eu tenho que decorar uma posição Eu até pensei em fazer uma Vocês não vão saber o que é que eu vou falar Mas eu vou falar Depois eu explico Uma garga Você sabe o que é garga? Garga é uma medida Só que é uma medida específica Para determinado Que nem quando eles vão colocar a telha No telhado Onde tem aquele monte de tabinha Eles fazem uma garga Aí com aquele negócio lá A garga eles põem as madeirinhas Sempre na mesma distância Entendeu? Mas é para aquilo Aí vai ter uma garga para cá Eu vou ter que fazer uma garga Para posicionar o celular Tanto frontalmente Quanto lateralmente E alturamente Olha o caminhão também passou no vermelho Eu passei no laranja Para escapar dessa carniça E não adiantou não Vai parar do meu lado Ai que coisa louca Ai que bosta Olha eu lá no vídeo Não dá para ver né Esse vídeo é legal hein Será que tem gente que vem ali Tomar um café e olhar para cá? Ah deve ter Deve ter sim Deve ter sim Ó um Opa Segura No verde nós vai Bom aqui não tem nem jeito de não ir Sendo verde vai estar todo mundo Ó aqui o motoqueiro louquinho passar Tá atrasado Eu acho que esse povo tudo atrasado cedo né Eu não tô atrasado Eu tô no horário É só eu não ficar embaçando Mas tem um pessoal aqui em Bauru Que corre de manhã Que eu vou falar a verdade Ah eu me danei aqui Ah não eu vou reto Aqui quando Aonde eu fui do lado de lá Hoje eu tô do lado de carro É Não vou passar pelo mesmo lugar Tá eu vou virar antes Para não ficar na mesmice Bom o carro tá dando seta ali Eu vou dar seta pra cá E entrar atrás do caminhão Agora eu tô atrás dessa Não eu não vou ficar atrás desse caminhão Seta e vorte É ele não É ele mesmo Ah eu vou sumir daqui de perto Essa barulheira Parece meu primo Pitu Mas não é ele não Vamos embora Então eu tenho que organizar os meus vídeos Porque vai chegar uma hora Não vai caber vídeo no notebook E eu não apago Sabe E o que eu vou fazer A partir de Janeiro Vamos falar janeiro né Porque aí você vai começar antes Mas ainda tá legal A partir de janeiro Eu vou começar É Tipo assim Os vídeos que eu gravei na semana Vou pegar só alguns trechinhos Algumas falinhas Da seta e parte Laranja Cocôzinho viu Sem falar nada Eu vou virar aqui hein Vou virar aqui não Ah eu vou virar perto da prefeitura Que o dia eu filmei a prefeitura Ué 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 O carro ali parando Com nada É aqui que eu viro né É aqui Dá a seta pra esquerda agora E o carro vem rasgando atrás Mas tá vendo a seta Eu vou virar filho Dá licença hein Querido Calma menino Tô passando hein Eu tô passando hein Aqui é uma escola De ensino a fazer videogame Game escola Videogame não né Ensino a fazer jogo Eu não sei por que Aqui de manhã O pessoal é apavorado Desse jeito Não adianta né Aí acontece uma cagada Aqui é a prefeitura Pensa num prédio feio Gente Olha aquela coisa legal Dela Não é que aí o prédio é bonito É um prédio horroroso É um estilão Anos 80 Anos 70 tá Estilo anos 70 O estilo Pra mim Olhando assim Pode ser até mais velho Eu não sei Que ano que é Que foi feito esse prédio aí Mas Pensa num prédio Carniça Que é esse Da prefeitura de Bauru Ah eu não posso ir por lá não Eu tenho que ir por aqui Nem dei seta Mas tudo bem Não tem ninguém aqui Tem ninguém que vai olhar E falar Ah lá o motoqueiro Virou e não deu seta Não tinha ninguém olhando Mas tem que dar seta gente Tem que dar seta Ah querido Olha o busão escolar Vai maior E aí esse busão escolar Tá indo pra onde Isso não tá tendo aula Pras molecadinhas Explica direto esse negócio aí Eu vou entrar ali no meio Que eu não quero O carro me atrapalhando Nem moto grandona Tá me fazendo barulho No meu vídeo No meu vídeo Avenida Duque de Caxias É aqui tá mais assim Também já 8 horas O povo da correria Mais cedo Tá verde nós vai No verde nós vai No verde nós vai No verde nós vai Podia mudar o nome do canal O canal no verde nós vai A menina tá vendo Mas pode ir pra academia Já na coisa minha Na pandemia É que pode né Eita diário Gente sabe o que eu não entendo Ó o meu capacete tá aberto Tá O microfone tá aqui do lado Meu olho esquerdo Esquerdo Do lado do meu olho esquerdo Entre o meu olho esquerdo E a minha orelha esquerda Na fronte aqui E ele pega uns barulhos Que não era pra pegar Tá certo É não era pra pegar Mas ele pega É um vagabundo esse microfone Viu Mas tudo bem Vamos que vamos Virando aqui a esquerda né Quem que tá chegando Quem que tem corso ali hein Que eu não sei Tem que ver nos carros Será que é só lá pra cima Que o povo corre Que é uma barbaridade Aqui tá todo mundo Bem na moral Bom já deu a hora né Quem tá atrasado Tá atrasado Já ferrou É um negócio tirando mal O caramba ali hein Vamos que vamos Querido Obrigado quem chegou até aqui Acompanhando nosso vídeo Assistindo aí As nossas Barbaridades Muito obrigado Voltem sempre E eu fecho o vídeo por aqui Não vou mostrar Vocês viram com a chave Ontem deu problema né Então é isso daí Obrigado Eu fico por aqui E fui 焦 E aí E aí E aí E aí E aí E aí